COWABANGA! Uma coisa que é muito doida é como Tartarugas Ninjas foi uma obra que ditou regra nos anos 80, 90, até início dos anos 2000 era muito assim. Principalmente, mas não somente, mas principalmente nos desenhos animados. Eu falo principalmente, Eide, porque nos quadrinhos rolou muita coisa. Tem aquele Yojimbo Usagi, tá ligado? Do coelhinho, né? Coelhinho Samurai. Do coelhinho, exato. Tem videogame, Battletoads, é uma resposta da Tartarugas Ninjas. Não tem dúvida disso, né, gente? Nenhuma, cara. É bem parecido. A gente falou isso até numa revista nossa. Pois é, não. E é assumidamente uma resposta da Tartarugas Ninjas, entendeu? É um grupo de... Porque assim, Tartarugas Ninjas veio... Vamos dar só uma introduzida aqui rapidão. Tartarugas Ninjas foi criado em 84 nos quadrinhos pelo Kevin Eastman e o Peter Leide. E inclusive, mais uma vez, vamos referenciar aqui aquela série Brinquedos que Marcaram Época, da Netflix. Que tem um episódio sobre Tartarugas Ninjas que conta isso aqui direitinho. Inclusive, fala com os caras. Eles são brigados hoje. É mó guerra o negócio. Mó triste também. Mas eram dois quadrinistas norte-americanos que eram independentes e não tinham muito espaço nas editoras como Marvel e DC. E fizeram esse quadrinho independente das Tartarugas Ninjas que foi um fenômeno. Ed, era um bagulho quase fanzine, saca? No primeiro momento, assim. A editora Pipoca e Nanquim tá publicando no Brasil atualmente os quadrinhos originais sem ser pintado, original mesmo. Como saiu lá, só que numa versão mais encadernada, luxuzinha. Tu comprou esse treco, cara? A gente falou que ia comprar. Eu não comprei ainda, cara. Tu já comprou? Eu já comprei duas edições já. E tá maneiro? Ah, cara. É maneiro pra você ver como era a história. E a história realmente é legal, assim. Mas Tartarugas Ninjas eu acho que se tornou muito mais depois, assim. Ela cresceu nas outras mídias. Mas é legal como documento histórico. Fora que, assim, é bem violento. É uma outra perspectiva de Tartarugas. É interessante. Mas o lance de personalidade das Tartarugas, isso é criado com o desenho? Ou nos quadrinhos já tinha? De ter aquela distinção entre elas? Tinha. Tinha, mas foi muito mais explorado nos desenhos animados. Pô, tô muito afim de pegar, cara. E é isso que eu ia falar. Tartarugas Ninjas fez tanto sucesso no primeiro momento que pensou-se em lançar brinquedos disso. E pra vender brinquedos disso, o que se fazia na época? Fazia desenho animado, né? Transformers foi assim. Comandos em ação. Foi assim, He-Man. Entre outros que a gente já citou aqui várias vezes no TV de Tubo. E esse desenho animado dos anos 80, que surgiu do Tartarugas Ninja, que ditou 90% dos padrões, assim. Porque, por exemplo, algumas coisas já tinham, né? O nome Teenage Mutant Ninja Turtles. Tava ali por quê? Era pra ser meio que anti-herói o negócio, ou anti-comercial de propósito, sabe? Esse título enorme não era comercial. O que tinha na época, assim? Não tinha nada. E hoje tem Mighty Morphin Power Rangers. Tem aqueles jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills, que eu não lembro agora como é que é. O Kai pega as referências do fundo do baú, maluco. Bagulho ruim. Sim, mas é porque teve um monte de coisa depois pegando esses títulos bizarros, porque virou padrão. Mas olha como o negócio surgiu pra não ser padrão. Os quatro caras malucos do jogo, velho. Vamos fazer... Muda o nome do podcast, maluco. Olha como o negócio que era pra ser anticomercial se torna comercial, né, cara? E quando chegou no desenho animado, as tartarugas Ninja ganharam elementos mais cômicos. Tudo que já existia foi mais explorado. Elas ficaram com personalidades mais distintas. Até cores elas ganharam mais. As máscaras, elas eram todas vermelhas. Ficaram coloridas. Ficou um personagem mais cômico que o outro. Até mesmo porque com a máscara colorida era mais bonequinho pra vender, né? Porque a criança ia querer ter um de cada cor. Com certeza foi isso, Zora. Mas não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Mas isso rolou e foi um sucesso, cara. O desenho foi um sucesso. O filme nos cinemas, que também foi um filme independente de um estúdio pequeno, foi sucesso. Então, assim, eles nunca estavam acreditando muito, mas as pequenas empresas que acreditavam faziam o negócio bombar. Tanto é que a marca até hoje é um fenômeno. É uma obra que foi meu aniversário de dois aninhos, eu acho, ou três, não lembro. É um personagem que eu sofri há muito tempo, assim. Antes de Cavaleiros do Zodíaco, eu curtia Tartarugas Ninja. Deram pizza no teu aniversário? Tinha mini pizza. Eu conto essa história já aqui. Caraca, aí sim. Nossa, aniversário com pizza é ostentação demais. E ela chamou de rico. Não, mas foi ostentação mesmo, porque geralmente o aniversário era pizza de sardinha, que era feita numa massinha sem vergonha. Mas hoje eu prefiro mais pizza de sardinha que pizza normal, cara. Então, mas lá era aquelas mini pizzazinhas mesmo. Era uma pizzazinha pequena com uma calabresa no meio só, sabe? Bom, bom também. Tipo coquetelzinho, né? Boa, boa, boa. É, foi... Tirei onda na rua por um tempo por causa desse aniversário aí. Aí, aniversário daquele cara lá é bonzão, mano. Dá pizza. Os caras, ano seguinte, bombando na festa do Caio. Sim. Pra você ter noção de como o desenho animado reformulou os personagens, o destruidor nos quadrinhos morre na primeira história. Que isso? Ele é o vilão principal. É, depois ele volta nos quadrinhos, porque eles vão depois... É, porque quadrinhos é assim, né? Vai se retroalimentando, né? Quando o desenho bomba o filme também, aí começa o quadrinho a se influenciar pelo desenho e tal. Mas ele morre no primeiro. E quando foi adaptado pro desenho animado, ele virou só o vilão fixo. E no filme também é o cara que tá lá sempre, entendeu? Caraca. É muito doido isso. Mas a gente não tá aqui pra falar de Tartaruga Ninja ainda, direito, exatamente. Mas, ó, Caio, Caio, faz um jabazinho. Tem episódios de jogo velho gravado. Especial. Exatamente. Só os jogos de tartarugas. A gente já tá ensaiando esse tema tem um tempo. Fizemos um episódio do jogo velho, jogos das tartarugas ninja. Foi bem legal. Teve muito jogo. Muito beat em up, né? Pra falar. Uhum. E agora a gente tá falando desses clonezinhos aí. Pra depois, na próxima, quem sabe, a gente falar do desenho, que eu acho que é o grande lance. Mais pra frente, falar do filme, né? Que também foi bem legal. Acho que a gente já vai ter fechado bastante coisa aí. Dá pra aprofundar mais nos jogos. Dá pra falar dos outros filmes também. Mas acho que já vai ser bem legal. Ó, eu não gosto de falar de filme, mas esse aqui eu me comprometo ao vivo. Todos estão ouvindo. Participarei. Ó, está gravado, hein? Está gravado e registrado. Vou participar de todos. Quem não quer agora somos nós. Quem não quer agora somos nós. Ah, então tá bom, gente. Eu ia, mas fui expulso. Então não vou mais, não. Não, o filme das Tartarugas Ninja tem que gravar sim, Caio. Desculpa, mas eu vou ter que me opor a você aqui. Você é muito boazinha, Sora. Perdoa muito fácil. O cara tá sempre largando a gente de mão aqui. Agora que o Goffi me é bom, ele quer aparecer. Não, 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 não. A verdade... O que ela disse está dito, está assinado, carimbado. Soraya Barbosa assinou. Foi um dos poucos filmes que eu vi no cinema durante a infância. Tem que falar dele. Não, você não entendeu. Eu sou contra a vinda do Wade, não o fato de fazer o filme, o episódio. Mas olha só, uma coisa engraçada. Lembra quando a gente fez o episódio Tiny Toon? Que eu fui pesquisar, porque eu falei, pô, Tiny Toon teve uma onda ali nos anos 90 de desenho de versão Baby, né? Versão Kid, dos desenhos. Tinha o Tony Jerry Kids, o Flamengo Kids, o Flamengo Kids. Cara, e teve também, obviamente, o Tiny Toon, que era do Lonely Toon. Tinha o Muppet Baby, tinha um monte. E aí, pesquisando, eu descobri que tinha esse termo lá fora, né? O Babyfication, que eles usam esse termo pra essa onda de desenhos. Descobri também agora que tem um termo pra esses clones de Tartarugas Ninja. Foram tantos, Eide, que eles chamam de Ripoffs. Que seria uma tradução como enganação, uma tradução direta. Mas eu acho que eles usam esse termo mais como cópia mesmo, sabe? Como Ctrl-C, Ctrl-V, como a gente falou na abertura do podcast. Inclusive, esse termo é muito usado em textos sobre Kimba e Rei Leão também. Não é só Tartarugas Ninja, não. É tudo que eles consideram que veio na rabeta de uma outra produção, pegando elementos de uma outra produção, só mudando alguns detalhes. Se vocês digitarem no Google Ripoffs Mutant Ninja, vocês vão achar essas listas a torta doidado. A maioria passou do Brasil, por nossa sorte. É um termo que é parecido com o que a gente usa aqui no Brasil, piratinha. Como se fosse a Tartarugas Ninja, piratinha, sabe? É tipo uma gíria mesmo. Não parece ser uma parada muito... É tipo, o Hista é um ripoff do Sonic. Exatamente. Então, vamos continuar aqui, gente. Começa a sacanear o Hista não, gente. Deixa pra sacanear pelo menos o jogo velho, a TV de tubo também não. Nem desenho o bicho tem pra sacanear ele aqui. Coitado. Coitado. Você está ouvindo o TV de tubo podcast. Mas, gente, vamos começar a conversar disso. De cara, um que vem na minha cabeça quando eu penso nesses clones de Tartarugas Ninja era aquele esquadrão Marte que passava na Globo. Que tem um jogo maravilhoso de corrida, bão demais. Seria um ripoff do Rock'n'Roll Racing também, né? Ah, vai cagar, Caio. Pelo amor de Deus. É muito parecido. O Caio ficou ofendido só. Ele veio... Agora vem vingar, é. Eles copiaram várias ideias, juntaram tudo em uma só e deu certo. Então tá ótimo. Cara, mas é mesmo isso. Parece que tem uma estruturazinha de receita de bolo, né? O Caio vai falar dos elementos em comum. Você vai ver que tem realmente uma listinha ali que o cara vai check, 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 check. Às vezes tem uma coisa que falta, mas a outra tem que ter, sabe? Pois geralmente, por exemplo, é um grupo de animais ou algum outro ser que não é humano, só que antropomorfizado. O que isso quer dizer? É aquele ser... Anda com duas perninhas. Ou não, que tem também, que tem na sua estética, na sua fisionomia ali, fisiologia e tudo mais, sei lá o termo certo pra usar, humano, que aparenta ser humano. São animais que, se você vê que são animais, mas que tem um porte, um corpo, uma forma mais humanoide. Sim, é aquela coisa assim, é até uma coisa muito presente na mitologia grega, que é o antropomorfismo. Que é justamente você atribuir características humanas a animais, coisas da natureza. É basicamente isso que eles fazem em todos esses rip-offs. Caraca, ela trouxe mitologia grega pra esse episódio. Como, meu Deus, isso era impressionante. É, porque as origens lá do antropomorfismo são da mitologia grega, né? Quando pegam o cachorro e botam roupinha de criança e andam no carrinho de neném, isso é antropomorfizar também, cara. Mas não exatamente, porque ali você tá meio que fantasiando o bicho, mas eu digo assim, é uma cara de tartaruga, mas com um polegar, com um braço que fica em pé, em dois pés, que, sabe? Que foge do resto do corpo do animal original. Imagina as tartarugas ninja se não fossem antropomórficas, aquela tartaruga, tudo pequenininha, rastejando com a rinha, preso na... Tem imagem disso, inclusive. É demorar 10 anos pra chegar, né? Em alguns lugares. Pois é, pois é. Então, o Esquadrão Marte era bem isso. E, geralmente, outro elemento, eles são jovens radicais, são animais radicais e cômicos também. Isso muito do desenho dessa tartaruga ninja. Geralmente tem um grande vilão, que é o antagonista, e que seria o destruidor dessa tartaruga ninja, né? E tem um ser humano, ou não, mas geralmente ser humano, que é o que liga esse grupo ao mundo real. Porque eles, geralmente, estão escondendo sua identidade. Eles são meio que vigilantes. Eles estão escondidos até pela sua forma não humana, exatamente, né? Então, geralmente, no caso, seria a April O'Neil, da história original, né? Vocês vão ver que esses elementos se repetem em várias das obras citadas aqui. Algumas, um pouco menos, mas 90% é essa receita de bolo, como a gente falou. E o Esquadrão Marte não é nada diferente, né? Conta a história, a gente não vai aprofundar em nenhuma obra, gente. Se vocês quiserem algum episódio de alguma coisa citada aqui, fala, ó, quero episódio do Esquadrão Marte. A gente vai providenciar. Mas aqui é só um bate-papo. Esquadrão Marte era um trio de ratos antropomórficos motoqueiros que vieram de Marte. Bom, o nome explicou bem, então, né? Funfô. Se bem que o nome original era Bike Mice... Então, Biker Mice From Mars, é a mesma coisa. Biker Mice From Mars é o estilo Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Até isso é uma fórmula também, né? Nome cumprido. E tem a fórmula brasileira de encurtar esse nome. Virou D'Artagnan Gaslinja, virou Esquadrão Marte. A gente curta porque a gente pega o trabalho deles e melhora, né? Claro. Não precisa ser grande assim. Passou na TV Colosso ali nos anos 90, cara, 93 mais ou menos. Eu lembro de ver pra caramba a TV Colosso. Eu tô feliz que eu tô citando aqui sem erro. Será que passou na TV Colosso mesmo? Não, passou. Acho que o cara tá inventando, hein, gente. Tá inventando. Não, passou sim. Eles enfrentavam aquele Lawrence Bulasha, depois virou Buchecha na segunda temporada, que era tipo um gangsterzinho, assim, brasileiro, né? Cara, esse é o carinha de terno roxo? Que tem um tupetão. Cara, eu só sabia o nome dele em inglês, ele é Limburger. Eu só sabia, lembrava desse nome. Não, é Buchecha? Deve ser por causa do jogo, né, que você lembra o nome em inglês. É, sim, sim. Caraca, Buchecha, muito da hora. Primeira temporada ele era o Lawrence Bulasha, no segundo começaram a chamar ele de Buchecha. E é erro da dubagem. Não, pô, Buchecha é muito mais maneiro. E eles tinham a April O'Neil deles, né, que era a mecânica Charlie, que era o ser humano da história que tava ali pra ajudar. Que tá ali pra ir no supermercado, né, pra fazer as coisas que eles não podem fazer na rua, porque imagina um ratão andando no supermercado Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Dá um problema, né? Mas tem vários ratões no mercado Guanabara no Rio de Janeiro. Mas não é um antropomão pisado. Eu espero. O dia que aparecer um rato andando de moto lá, né, vai ser preocupante. Nossa, meu Deus. Esse desenho, ele era tão motoqueiro, ele era tão... Essa vibe que a Charlie, que você falou, é Charlie Davidson, né? Que é uma referência à Harley Davidson. Mas isso vai rolar muito, cara. Ele sempre bota essas referências. O engraçado é que eles tinham as anteninhas, né, que é pra dizer que eles eram de Marte. Só isso, né? Eu tinha o bonequinho, cara. Eu tinha o bonequinho do Todd, né, que era o... Não, do Vini, que era o branquinho. E eu acho que o Todd, eu não lembro agora quem era quem, mas o Brad... Tinha um que era meio barrudão. Tinha o mais... Não é modo? Tem um que chameleiro? É modo? Não. No português ficou Todd, Brad e Vini. Ah, tem isso. Eles tinham um sobrenome, mas eu não vou lembrar aqui agora, né, Ed? Então, talvez algum deles fosse modo. A gente fala assim, ó, o rato branco, o rato cinza e o rato amarelo. Pronto. Exatamente. E era muito legal, cara. Era muito legal. Era muito tartaruganinja a pegada deles, assim. Era muito essa parada radical. Eles eram meio jovens, né? Aquele ar juvenil. Tinha essa ser humano ali, que ela tava ali pra poder ter o suporte deles aqui na Terra. E tinha o vilão, que nesse caso era um humano também. Assim como o destruidor, só que era um gangster. Eu acho que esse aí puxava até um pouco mais pro cômico, né? Mas tu não sente que é um pouco mais radical que tartaruga? Porque um usa brinquinho, o outro usa uma jaqueta, assim. Não, muito. É mais exagerado. E eles vão ficar cada vez mais radicais, como a gente foi lembrando aqui. Vai ter uns, como é checar aqui, que é tão radical que você não consegue nem entender o desenho de tão radical que ele é. Parece adolescente andando de skate tomando nescal, né? Na década de 90, assim. É, tipo isso. Esses, eles já são bem mais rock and roll, assim. E eles foram, assim, um concorrente de peso pras tartarugas ninja. Porque, além de terem saído no desenho, eles também tiveram o jogo, né? Que a gente até comentou aqui. E quadrinhos. Eles, basicamente, dominaram ali onde as tartarugas ninja também já estavam. E sabe um outro desenho que eu lembro bem também nessa pegada? Inclusive, a gente mencionou no episódio do jogo velho passado. Na trinca do Ítalo. A gente falou de calbóis de Mumesa. Os valentes calbóis de Mumesa. Cara, eu tava tentando lembrar quando a gente falou desse treco. Pode crer, é recente. Nossa, tô muito louco, cara. Foi na trinca do Ítalo, cara. E a gente falou dos valentes calbóis de Mumesa, que foi criado também por um cara envolvido nas tartarugas ninja. Era o Ryan Brown. Ele era um dos desenhistas e roteiristas. E aqueles lá, eles eram meio que com a mangaka, né? Fazer as duas coisas. Lá do mesmo editor independente da tartaruga. Não era um dos criadores, mas ele tava envolvido no projeto. Quando ele saiu de lá, ele criou seus próprios heróis antropomórficos. Que também teve jogo. Olha a cartilha seguindo aí, hein? É. Que foi o jogo que o Ítalo escolheu lá da Konami, que era quase que um rip-off do Sunset Riders. Desculpa, pera pra pensar assim também, cara. Agora o cara incorporou esse termo oficialmente. Cara, ó. Os motoqueiros de Marte lá, o Esquadrão Marte, copiou o Rock and Roll Racing. O calbóis de uma mesa copiou ali o Sunset Riders. A gente tá nesse ritmo aí, cara. Vamos ver se vai continuar. É justo. Mas era uma produção da ABC, cara. Muito interessante porque trazia esse conceito que a gente comentou aqui já pro ambiente de faroeste, né? A gente tava lidando com três touros, podemos dizer assim. Três touros antropomorfizados que tinham que proteger a região ali que eles viviam. Enfrentar o... Ó, mesma coisa. No caso ali era o Mumontana, o Dakota Dud e o Calorado Kid. Olha que brincadeira legal com o nome. Todos com referências a Velho Oeste. Eles enfrentavam o Touro Mascarado, que era o destruidor deles. Nesse caso não tinha um ser humano, porque nesse desenho animado todos eles eram animais, né? Nesse conceito ali do desenho. Não tinha um ser humano. Mas eles tinham dois personagens que faziam o papel de April Neal. Que era a Lili Bovine, que era atendente do bar. E a Calamidade Kate, que era a fazendeira, cara. E elas estavam ali... Kate Calamidade na tradução, né? E elas estavam ali fazendo esse papel e até sendo servindo de par romântico e disputa e tudo mais. Tinha esse conceito. E eles eram um pouco menos radicais que os motoqueiros, porque faroeste acho que é um pouco mais calmaria. Comendo aquele capinzinho, né? Mordendo aquele gravetinho. É preciso ir pra comer num bife, né? Ficar na porteira ouvindo passar o feno no chão. A bola de feno passando, né? É, acho que a vida é mais tranquila. Então é um pouco menos radical, mas não tanto, né? Porque eles tinham tiroteio pra caramba. Era um faroeste. De acordo com o Ítalo, parece ser idó, né? É, ser idó até parece. Com a calmaria que é lá, né? Não tem tiro. Nem deve ter arma em ser idó. Esse tem uma pegada um pouco mais madura, Kai, dos personagens. Porque eu lembro que tinha um lance de que eles estavam flertando com as meninas. Acho que até no começo do primeiro episódio tem um lance dele. Assim, os caras dando um papo, tipo, e aí, beleza? Na Tartaruga as Ninjas, eles não queriam criar essa ideia de animal com ser humano. Então a April tinha um teor sexual ali, sei lá, romântico. Com aquele... Com o Casey Jones, né? Com aquele cara de máscara... Casey Jones, máscara de rock lá. Que ele foi criado meio que pra ser o par romântico dela. Pra não botar na tartaruga, né? Mas como ali todo mundo é bicho, todo mundo é boi, né, Andy? Acho que não tem problema, né? É, porque era um lance que eles eram os bois e vacas de uma região. Foram todos transformados, então só tem eles ali, né? É, tem um esquema de cometa que caiu, meteoro, sei lá, e transformou todos os animais. Cara, é muito randômico, né, cara? Não, total, total. Passou no Brasil, ali entre 96 e 97, no Sábado Animado, da SBT. Sábado Animado era um clássico, né? A gente ficava lá pra ver os desenhos animados, lá o Fly, Guerreiras Mágicas, State Fighter. Sempre acabava no final vendo esses desenhozinhos mais comuns aí, que já tava ali mesmo, né? Ia ver outro desenhozinho. Esse treco, cara, eu não tenho lembrança dele na TV aberta, eu acho que deve ter visto na internet, sei lá, cara. Sério, Cabo Osmo Mesa, você não lembra de ver na TV aberta? Sim, eu não lembro. Eu acordava tarde, sabadão, cara, sabadão... Mas vai ter desenho aqui que você já mencionou pra mim, que viu muito, e eu tenho pouca lembrança. Tudo é questão de hábito, às vezes é questão de naquele horário que passava eu, tava indisponível, você tava... Indisponível, com nove anos, indisponível é osso. Eu estudei de manhã um tempo, então alguns desenhos da manhã eu não consegui ver direito. Mas não era sábado, malandragem? Não, não tô falando desse caso, esse caso não lembro. Ah, tá, tá, tá. Tô falando que às vezes eu ficava, então pode rolar esse tipo de coisa. E isso que o Caio comentou, né, dele ter essa ligação, o início desse desenho teve uma ligação com Tartarugas Ninja, e por conta desse link entre os dois, depois os Cowboys de Mumesa apareceram tanto nos quadrinhos das Tartarugas Ninja quanto em animação. Na animação das Tartarugas Ninja de 2003... Sério? Sim, tem um episódio chamado Home Invasion, onde eles aparecem. Caraca. Sim. Aí eu respeito, hein, Caio? Eles... Cara, a gente podia ranquear, hein, cara, eu já acho que só por isso eles estão acima dos ratos motoqueiros. E olha que eu gosto pra burra, hein. Ah, mas isso é só porque o criador era amigo dos caras do Tartarugas Ninja, trabalhou junto. Não importa, cara, apareceu com as Tartarugas, cara, então já é um hip-hop mais respeitável. Então, ó... É sem contar que nos quadrinhos acho que eles eram publicados pela mesma editora, então isso ajudou também. Ah, então, ó, aí, ó, outro nível, hein. Mas vocês estão falando de, ah, essa obra aqui era mais amiga das tartarugas. Eu vou falar de uma agora, que era rival à altura. Lá fora fez quase tanto sucesso quanto teve uma linha de brinquedos que vendeu muito. E foi um desenho criado pra competir. Que foi o... Aqui no Brasil passou como Tubarões Urbanos, Street Sharks. Vocês lembram desse? Não faço a menor ideia do que é isso, maluco. Esse, Ed, você não sabe, porque esse passou... Inclusive, ele teve um spin-off que passou primeiro aqui no Brasil. Teve spin-off? Ah, não, gente. Eu vou chegar lá. Ele passou no Brasil... Tu tubarão! Ele foi da Dica Entertainment 94 e 96. Passou no Brasil só em 99, na época que a Globo tava mudando o seu estilo de programação infantil. Era bem a época, Ed, que já tava passando Pokémon na Record e depois os animes invadiram a Globo, né? E aí os desenhos americanos foram indo embora. Ele estreou nessa transição, então ele ficou pouco tempo no ar. É a época da Fada Bela? Se for a época da Fada Bela, ainda havia alguma coisa. Depois da Fada Bela eu não vi mais. 99 já não era a Fada Bela mais. Ah, então eu não vi. Já era caminho pra TV Globinhos. Já era a época do Digimon chegando. O Digimon chegou em 2000. E junto com o Digimon chegou uma onda de desenho da anime da Fox Kids, né? Então a Globo começou a dar mais espaço pra anime. E não só Fox Kids, tinha do Cartoon também, Sakura e Samurai X, por exemplo. Cara, mas esse treco se passa na água? Não, os tubarões eram antropomorfizados, cara. Esse desenho, ele tinha um maneiro de brinquedos muito maneiro. Depois pesquisa aí Street Sharks. Já tô pesquisando, cara. Era da Mattel, inclusive. Ou seja, poderia acontecer um crossover com a Barbie. O que será que vale mais? Um crossover com a Barbie ou com as tartarugas ninjas? Eu acho que um crossover com a Barbie dá mais ponto. Pode entender. É, eram maneirões. Eles eram musculosos, maiores que os bonecos da tartarugas ninja e tal. Mostrava a história dos tubarões Ripster, Jabby, Strixx e Big Slummo. Que eles eram garotos que foram transformados em tubarões humanos, né? Pelo vilão, que era o Professor Paradigma. Só que tinham um lance diferente. Eles tinham essa habilidade de se destransformar. O que deixa a vida deles mais fácil que das tartarugas, né? Convenhamos, né? Se eles podem voltar ao normal quando eles não estão em luta. Porque, se eu não me engano, tinha esse esquema aí. Cara, mas eu não me destransformaria se eu fosse um bicho desse aqui, cara. Que treco da hora, velho. Também não. Eu ia ficar assim direto. Mas pra ir na padaria é bom, né? Às vezes você não quer chamar atenção. Eu vou ganhar tudo de graça. Não, não. Aí, malandrão. Quero 10 pães. O cara, leva, senhor. Leva, pode ir, pode ir. Aí, pionil da história era o Dr. Robert Bolton, que era o pai dos garotos, né? Eles foram transformados pelo parceiro, entre aspas, dele. Que era o professor Paradigma. Parecido com o Dr. Light e o Dr. Willis, sabe? No final, a dupla de cientistas se desentendeu. E um lá roubou o filho do outro. Fez umas paradas assim. E tem, Caio, uma diferença entre eles muito importante que você não citou. Eles não gostam de pizza, mas de hambúrguer. Eles tinham uma brincadeira que era... Eles adoravam hambúrguer e odiavam pizza na história. Isso era, obviamente, uma brincadeira, uma alfinetada nos concorrentes. Cara, vocês estão me zoando se vocês assistiram isso aí mesmo? Vocês assistiram e lembram, assim, assistir pra chuchu? Não, o lance da pizza eu não lembro com detalhes. Eu fui rever um episódio e vi, e tal, e li sobre. Mas eu lembro do desenho passando sim, cara. Cara, eu nunca ouvi falar desse treco na minha vida, maluco. Mas é tão maneirinho, cara, que eu acho que eu vou assistir. É bem da hora. Cara, tu viu isso também, Sora? Esse eu vi. Eu adoro o tubarão desde criança, então... Nunca ouvi falar desse treco, cara. Morreria sem saber que isso existe. Eu não concordo que é tão maneiro quanto a tartaruga. Eu acho que, em questão de roteiro, ele é muito simplório. O negócio dele é que é super colorido, super musculoso, super radical, super zoeiro. Então, a molecada que via aquilo ali rapidinho antes de ir pra escola ia comprar um boneco. Pô, mas não tá bom ser super radical, super zoeiro? Não, mas aí, tipo, o tartaruga tem mais roteiro. Eu acho mais legalzinho. Cara, mas tartaruga não chegou nem perto de ter crossover com a Barbie, cara. Pelo menos isso aqui chegou perto. O legal é que eles eram, tipo, um tubarão branco, um tubarão martelo, um tubarão baleia. Então, você conseguia olhar ali e identificar qual espécie cada tubarão era. Os vilões também eram bichos do mar. Tinha uma lagostona, tinha um bichão também. Assim como tartaruga, né? Tinha o Bebop e o Rockstead lá. Também era um lance meio de um cachorrão. É um cachorrão não, era um porco, né? Era um javali e uma ronda tartaruga, né? Um javali e um rinoceronte. Rinoceronte, é, exatamente. Cara, eu tô inculcado com esse treco, maluco. Pô, já virou o primeiro do ranking, hein? Só porque é maneiro. Caraca. Mas e se eu te disser que esse desenho fez tanto sucesso que ele deu um spin-off? A Dick, depois dele, criou os Dinossauros Radicais. Que era o Extreme Dinosaurs. Que era um grupo que apareceu no desenho, no episódio. E depois, ele apareceu até com outro nome que eu não lembro. É Dinovengers, no episódio. E depois ele ganhou um desenho próprio como Extreme Dinosaurs. Também, como eu falei, pela Dick, de 96. Também teve linha de brinquedos da Mattel. E era o mesmo esquema, Ed. Mesma coisa. Era um grupo de... De cavaleiros, ó. De animais antropomórficos radicais, super engraçados. E o mais engraçado é que ele passou no Brasil no início do Cartoon Network, né? Então, ele passou antes do seu desenho original. Tá doido. Depois, ele foi reprisado na Record lá pra nos anos 2000. E tu viu isso aí também? Nessa época do Cartoon que ele passou, eu não tinha TV a cabo ainda, né? No início... O Cartoon chegou aqui no início dos anos 90, né? Eu não tinha TV a cabo. É, acho que em 94, 93, 94. Eu vi no Cartoon, cara. Em 2000. No Cartoon não, na Record. Esse eu não assistia também. Isso não lembra... Eu não lembro o nome do jogo. Eu não tinha um jogo que era com os dinossauros também? Que era de PC, Sora? Que era um jogo de plataforma, os bichos verdes? Ô, esse eu não tô lembrando, não. Fala em dinossauro verde, eu lembro do Croc. De PC. Não. Ah, eu não lembro o nome do jogo. Eu botei até Extreme Dinosaurs Game aqui no Google, mas não apareceu nada, não, cara. Eu acho que esse... Não, eu tinha um jogo de dinossauro de tiro, cara. Que era mó doidão também. Eu não lembro agora o nome. É bem clássico. O Turok? O Turok? Não, né? Depois eu lembro, eu mando o nome. Eu não tô lembrando agora. Mas se vocês forem ver os bonecos também, era muito maneiro, era um dinossauro cabeçudo, musculoso. Se eu fosse moleque e visse desenho e tivesse... Que isso é... Esse e o tubarão não ganharam bonecos no Brasil, não chegou pra cá. Se eu visse, eu ia querer, cara. Que era muito maneirão os bonecos, cara. Muito radical, sabe? Cara, o tubarão eu tô querendo agora, cara. Eu tô aqui procurando já. É real, real. Tô procurando mesmo. E aí você vê que a tartaruga estava lá fazendo já a história. A gente já citou aqui já quatro desenhos idênticos a tartarugas em todos os aspectos. Até na linha de brinquedos que saiu deles. Tá, mas o dinossauro eu não gostei muito não. Porque eles têm cara de vilão, cara. Se eu tô vendo certo aqui, eles têm cara de vilão, cara de mal. O tubarão tava cara de bonzinho, né? Aqueles dentão deles, né? Mas eu não sei, cara. Eu senti uma personalidade maior no tubarão, cara. Mais empatia. Esse aqui eu não curti, não. Era um quarteto também, era o Tibone, o Spike, o Staggs e o Bullseye. Tibone, sério? É, Tibone. Staggs é o Stegossauro, cara. O vilão era o Bad Rap, que era um dinossaurão também do mal. E o amigo deles era um paleontólogo. O... Eu não vou conseguir falar esse nome, cara. Porcupine Derval. Eu não sei se no Brasil ficou esse nome. Porcupine. 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 Eles devem ter trocado. Porque toda palavra complicada, eles colocavam um nome mais falável. Virou Doutor Popô, provavelmente. Sei lá, uma parada assim. Sim. Eu nunca vi. Quer dizer, eu não vi não. Eu não lembro como ele era chamado aqui. E não achei dublado esse episódio. Eu achei só a aberturazinha. Então, não sei como é. Tu inventou esse treco, cara? Tu inventou esse treco. É impossível. Não inventei. Confia em mim. Ó, ouvinte que sabe do que eu tô falando, comenta aí. Que eu sei que eu não sou o único. Cara, você tá pensando que o dinossauro foi... Que só teve esse dinossauro clone de tartaruga? Teve um que você vai lembrar, Ed. Se você não lembrar isso, eu vou ficar muito triste. Os Dinossaucers. Éramos quatro adolescentes, até que um dia conhecemos novos amigos que vieram de fora. Eles se chamavam Dinossaucers. Meus amigos e eu nos tornamos os batedores secretos, aliados dos Dinossaucers no espaço sideral. E nós nos unimos a eles na batalha contra Gengis Rex e os perversos tiranos. Tu lembra? Pelo nome não. O que é Dinossaucers? Caraca, Dinossaucers era um desenho, cara. Também da Dick. Ele é... Ele é muito coladinho com tartarugas ninja. O seu lançamento ali também. E ele mostrava um grupo de dinossauros, de um planeta lá dos dinossauros, que vinha pra Terra. E se aliava a um quarteto de garotos que usavam os anéis, que invocava eles e tal. E também tinha um grupo de dinossauros do mal, que inclusive o vilãozão era o Gengis Rex. Ah, gente, as coisas que você quer que eu lembre, Kai? Pelo amor. E esse elo deles com a Terra era esses quatro adolescentes, que eu não me lembro o nome agora, não encontrei também como era chamado aqui. E aí os dinossauros... E era um grupo grande, cara. O Arlo, o Dimetro, Bronto, Thunder, o Stego... Olha, tinha uns tags lá, tem um Stego aqui. O Tricero, o Bonehead, o Itty e o Teryx. Cara, peraí, 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 peraí. Tem um dinossauro aqui vermelhão que eu acho que eu tinha um boneco, mano. Cara, eu acho que Dinosauros teve boneco no Brasil sim, Eide. Cara, mas eu tive um boneco assim que era randômico, eu não sabia nem de onde era, cara. Era muito legal, cara, o Dinosauros, assim, cara. Ele tinha... Ele é a produção da Dick também. Ele é de 87, Soul of the Lion, 87, teve 65 episódios. E eu tenho uma lembrança muito forte dele aqui no Brasil. Um monte de série que a gente tá falando aqui é da Dick, né? A Dick, bom, cara, atirou no que ela pôde pra fazer. Ela chegou até da Disney, não foi por uma época? Não sei. Acho que foi por um período, porque a Disney fez uma... Como sempre, Disney comprando tudo. A Dick chegou a ser dela por um período, acho que até o final dos anos 90. E depois ela volta a produzir independente no final de 2000. O que eu acho legal desse Dinosauros é que ele tem elementos de Tartaruga Ninja, mas um pouco menos do que os outros. Ele tem muito elemento de Transformers, cara. Que é exatamente, eles mostram um grupo de dinossauros, Dinosauros, contra um grupo de dinossauros do mal. Que eu acho que era Rapid, não sei o que lá. Eu esqueci o nome agora. E tinha muito essa pegada dos Decepticons e dos... Autobots? E os Autobots, cara. Então tinha essa pegada meio Transformers. Eu acho que eles estavam atirando pra dois sucessos ali em venda de brinquedos. Não parece, então, tipo Beast Wars, né? Beast Wars, que é mais ligado no site de baixo animal. Mas é porque Beast Wars é quase um reboot de Transformers pro nossa geração, né, Ed? Que a gente viu com... Eles pegaram os Transformers que eram veículos e transformaram em dinossauros, entendeu? E também tinha... Só que lá eram os Predacons e os Animals, Manimals, sei lá, uma coisa assim. Ô, Sora, esse tal desse Dinosauros aí, você assistiu? Ó, o Dinosauros, eu fui ver depois, assim, sabe quando você começa a procurar desenho antigo no YouTube? Aí você acha um episódio ou outro? Porque, se eu não me engano, eles passaram aqui no Brasil bem lá pra 89, mais ou menos. 87. Lá foi 87, é que chegou aqui... Chegou no ano que eu nasci, 88, 89. E só passou nessa época aí? Mas passou bem, reprisou bem. Tem uma curiosidade pra falar, é... Aqui no Brasil ele passou na Globo e na Record também, né? Depois ele foi reprisado anos depois, acho que eu vi mais na Record. Ei, já há pouco tempo rolou um canal novo, a Loading, que a gente comentou bastante, muita gente ficou hypada, que era um canal que ia falar de games, de anime e tal. E essa Loading comprou um pacote de séries antigas, acho que da Sony, direito da Sony. Então passou o mundo de Bikman, passou o desenho, um monte de desenho antigo. Eles chegaram a anunciar o Dinossauros, cara, mas não chegou aí ao ar e o canal, recentemente, foi anunciado que vai fechar. Não durou nem seis meses o canal direito. Mas o Dinossauros estava lá tendo um site, tem a página no site do programa lá, Dinossauros... Eu fiquei tão feliz quando eu vi, falei, caraca, cara, vai ter Dinossauros na TV de novo. Pô, que da hora. Mas nem estreou, nem deu tempo. Cara, nunca vi esse treco aí, não. O Dinossauros deve ter uma história muito louca, porque ele teve 65 episódios, ou seja, foi uma animação cumprida, né? Só que parte dele deu errado, porque os bonequinhos dele não saíram na mesma época em que a animação estava passando na TV. Então isso aí causou uma certa desincronia, né? Porque a estratégia era aproveitar o hype do desenho para vender os bonecos. E enquanto o desenho estava passando, os bonecos não estavam prontos ainda. Então isso aí deu uma complicada na Galoob, que foi a empresa que ia lançar a linha de brinquedos. Mas isso no Brasil? Não, isso lá nos Estados Unidos. Aí, em 1989, quando ele chegou aqui no Brasil, a Gleisleet entrou em contato com a Galoob, comprou os moldes dos bonequinhos. Aí eles começaram a produzir. Então talvez esses bonecos tenham sido mais famosos aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Porque... Cara, eu lembro dessa história que você está contando. Eu vou até fazer uma recomendação, porque o cara é tão bom que ele merece. Tem um canal no YouTube, chama Coleção em Ação Show. Inclusive, eu conheço, ele grava lá com o pessoal do Machine Cast, amigos meus. Ele manda muito bem. Ele faz review desses desenhos e bonecos antigos. Ele é colecionador, tem tudo. Ele é tipo o gilão, Ed, dos brinquedos. Caraca. O cara fala do canal no nosso, ele vai abrir o armário e mostra, sabe? É muito maneiro o canal dele. Que doido isso. É, é muito... É tipo como se fosse o canal Nostalgia, mas com coisa para mostrar, sabe? E o cara é coroango a gente, assim, na cidade. Então ele viveu essas paradas. Cara, agora, isso que a senhora falou, cara, é muito contraproducente, cara. Tu criar o desenho e não ter o boneco. Ele falou essa história, Sora, que o Ed acabou de falar de que o seu contraproducente. Eu lembrei agora que realmente foi uma linha fiasco lá fora que aqui vendeu que nem água. A Glaslit vendeu muito. Pode crer. Porque aqui o desenho chegou depois, né? É, sim. E tipo, tem oito bonecos da Galub que não chegaram a ser produzidos no mercado internacional justamente por causa desse problema da sincronia. E cinco desses oito bonecos saíram só aqui no Brasil. Viraram raridade, assim. Pode crer. Eu lembro dessa história agora. Se falando, eu lembro dessa história do vídeo dele. Pode crer. A Glaslit foi uma fabricante muito legal aqui. É, muita coisa de Tokusatsu, ela importou forma japonesa. Outras, ela adaptou. Saía um boneco do Kamer Rider. Os veículos eram os do He-Man. Eram os do... De outras linhas que eles adaptavam. Só no Brasil rolava. Você viu um carro com Tokusatsu na loja que nunca apareceu no desenho. Entendeu? Rolava muito... Ela que fez o famoso Jaspion com o corpo do Robocop. Com a forma do Robocop que a gente já comentou aqui também. Mas isso era legal, cara. Porque ela aquecia o negócio. A Glaslit tem uma história muito boa. A gente um dia tem que contar num TV de tubo, fazer um Desliga TV contando a história das marcas de brinquedo. Eu acho que é bem legal. Da Grow, da Estrela. Tem muita coisa legal pra contar. Tchau. 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 TV de tubo podcast. Mas aí vocês pensam que ficou só em Dinossaurinho, só nesses dois Dinossaurinho, teve uma terceira série baseada em Dinossauro. Esse aqui é tão legal, cara. Era As Aventuras dos T-Rex. Aventuras dos T-Rex. Você lembram desse? Esse do T-Rex, eu não tô lembrando. Vocês viram a imagem e o vídeo que eu botei lá na nossa pautinha? Ele passou, cara. Por que eu gosto muito deles? Porque ele é uma produção americana japonesa. E ele tem muita influência de Super Sentai. Era um grupo de cinco T-Rex que usavam armaduras de cores diferentes. E cada um tinha poderes diferentes também. Era o Bernie, que era o azul. O Bruno, que era o rosa. O Bubba, que era o verde. O Buck, que era o amarelo. E o Bugsy, que era o roxo. E eles eram uma banda de jazz também, de dia ou de noite, no caso. Então eles eram uma banda que lutava contra o crime. De dinossauros. Era um universo de dinossauros. Não era no mundo real, né? O cara era muito maneiro. E cada um tinha um poder baseado na sua cor, entendeu? O cara tinha um braço forte. Outro tinha não sei o quê. Era muito interessante. Passou na Globo também. Eu tô vendo as fotos aqui. O inimigo deles parece demais. O Gremlin, não parece não? É, um bicho orelhudo, né? É. Tipo meio cara de morcego, meio dinossauro. Sim, sim. Bicho estranho. Parece mesmo. Agora você tá falando, parece mesmo. O estúdio que fez as animações dele foi a Kit Filmes, que é a do Hama Mayweide. Então era uma animação bacaninha, não era ruim não. E a produção mesmo norte-americana passou no canal, era do canal A&E. Eu nem sabia que o canal A&E passava animação. Eu só lembro do A&E ser tipo uma Discovery meio chata pra criança. O canal de variedade, passava o Man vs. Food lá, o cara comendo até morrer, mano. Pois é, mas eu não lembro de ver animação lá no Brasil, pelo menos não. Mas passou na Globo também, cara. E era muito legal. Essas referências de Super Sentai, eu já notava isso na época, porque já tava passando um Changeman aqui, essas coisas, né? Então eu via esse lance das armaduras coloridas, eu falava, pô, parece muito Changeman, não sei o quê. E eles tinham aquele negócio de quando eles estavam tocando com a banda, eles usavam roupas também que remetiam às suas cores. Igual para o Range, sabe? Que o Tommy tava sempre de verde, o Jason de vermelho. Ah, você tá vendo aqui? A gravatinha, o óculos e o chapéu e o cinto tinham cores diferentes. Era legal demais esse desenho, cara. Eu lembro muito de... Eu vou tentar colocar, gente, aqui no post desse episódio, eu sei que eu sempre prometo não culpo. Vídeos de, seja abertura ou de episódios completos, que todos eles têm pelo menos alguma coisa do tipo no YouTube, que eu usei pra pesquisa. Vou botar aqui pra vocês. Quando vocês forem ouvindo a gente falando, vai lá que vai estar lá a referência pra vocês verem. Mas ó, vale mencionar que a April Neal da história deles é o Professor Edson, que era meio que o mentor deles. E o Big Boss Graves era o vilão, que é o cara do Grammy que a Sora falou. Agora, tem um desenho que o Ed fala sempre que eu tenho pouca lembrança dele, que é o Swatcats, Ed. Que tem um dos melhores jogos de Super Nintendo de todos os tempos. Pois é, e você viu, né? Você também viu, Sora? Sim, esse eu vi. Cara, eu vi pouquíssimo Swatcats, cara. Ele tem uma curiosidade muito legal. Ele foi a última produção da Hanna-Barbera, antes dela ser vendida pra Turner e se juntar com a Warner, com a Turner aqui da Warner também, né? Foi a última, cara. Fechou com chave de ouro, porque era uma animação pelo que eu vi depois, né? Pesquisando. Eu não me lembro da minha infância esbarrada com esse desenho, cara. Ele nem é tão antigo assim, sabe? Ele é dos anos 90, mas passou aqui no Cartoon Network em 95. É 90 pro finalzinho, cara. Quando ele passou no Cartoon, ele passou, se eu não me engano, acho que na Record, cara. Na Record ele passou... Não, ele tem uma história muito engraçada no Brasil. Ele passou primeiro no SBT, no Bom Dia e Companhia. Depois ele passou, também na época da Vovó Mafalda. Ele chegou a passar na Globo e ele foi pra CNT também. Ele rodou aqui. CNT a gente quase não via, né? Eu raramente botava na CNT pra ver alguma coisa. CNT era aquele canal que a gente passava. Sempre só tinha um cara de terno falando alguma coisa, né? Ou um programa de culinária. Cara, tem que lembrar que CNT é bem Rio de Janeiro, né? Porque pra aqui, pra São Paulo, por exemplo, é o equivalente a Gazeta, né? A Gazeta, é. Tanto é que durante um tempo eles se chamaram CNT Gazeta, né? Nunca se fundiram, mas eles atuavam juntos, assim, e tal. Eu lembro muito desse logozinho, assim, da CNT Gazeta e tal. Mas, cara, o Humerang chegou a reprisar também. Logo quando o canal estreou, lá nos anos 2000, que era um canal que tinha o objetivo de reviver desenhos da Hanna-Barbera mesmo, né? Chegou a passar Swat Cats. Cara, eram dois gatos antropomórficos pilotos. E era super radical, porque eles tinham vários veículos e naves legais, cara. Sim, eu lembro que um era mais troncudão, o outro era mais magrinho. O Tibone e o Hazor. E, tipo, tinha lá os elementos. O Dark Cat era o vilão, que era o gato sinistro lá, o gato todo das trevas. E eles tinham vários outros animais, porque não tinha humano, era um mundo de gato mesmo, né? Que se relacionavam com eles, mas a vice-presidente Kelly Briggs fazia meio que a epironeal da história, né? Era tanto alívio cômico nos embates, como meio que parromântico, uma coisa assim, dos gatos e tal. De um dos gatos lá, que eu não lembro qual era. Era bem interessante. Pena que eu não vi tanto na minha infância. Eu acho que é porque... Eu não sei, cara. Eu acho que é o lance de estudar, horário que eu estudava também. Eu não sei, eu não tenho recordação direito desse desenho. A pena. Cara, eles tinham um negócio que também era bem famoso, cara, que era a quantidade de veículos que eles tinham. E talvez fosse lance pra fazer brinquedo mesmo. Mas era exatamente isso, cara. O objetivo era vender brinquedo. Eles tinham uma pegada lá fora nessa série, que era meio que fazer quase que o Comandos em Ação fez, né? Sabe que o Comandos em Ação vendia muito bonequinho, mas vendia muito veículo também. Você tinha vários veículos do Comandos em Ação. E aí você tinha lá esses veículos do Swat Cat também. Aqui no Brasil, inclusive, a série foi chamada de Swat Cat, o Esquadrão Radical. O Esquadrão Radical é muito bom. Tem que ter subtítulo, senão no Brasil não é Brasil, né? A gente pega nome grande e encurta. E pega nome curta e estica. Esse é o que brasileiro fala. Esse desenho, ele tinha uma pegada, assim, um pouquinho mais madura. Ele tinha um pouco mais de violência. E por causa disso, ele acabou sendo cancelado. Ele fazia muito sucesso, mas... A televisão acabou embarreirando a exibição dele, né? É, se especula isso, né? Eu vi que era meio que uma especulação. Mas ele teve também uma coisa legal, Sora, que teve uma... A gente vai ter um outro que a gente vai falar algo parecido. Teve um apelo dos fãs pra que o desenho voltasse depois que foi cancelado, sabe? Isso, chegaram a fazer um projeto na Kickstarter, não foi? Há pouco tempo. Então, um reboot, né? Eu lembro dessa parada. Eu lembro de ver isso aí. Os criadores originais do desenho fizeram o Kickstarter lá. Não sei a que rumo tomou, se deu certo. Mas eles queriam muito que tivesse um remake, reboot ou algo do tipo. Porque ele é bem cultuado lá fora, principalmente, né? É, assim, eu também não sei o que deu aquilo lá. Mas eles queriam fazer ou uma nova série ou um filme dos Watchcats. E eles conseguiram chegar na meta. Agora, o que foi feito depois, eu realmente não cheguei a ver. Né, esses projetos também é bem complicado. Muitos deles atrasam, dá um monte de problema. É complicado isso. Agora, a Disney também teve só Tartaruga Ninja, né? Que foi o Super Pato. Isso é alto, não dá pra bobar. Super Pato, vem aí para ficar. Não dá pra fugir. Quem vai resistir? E vai! E vai! Isso aí eu vi bastante. Nossa, esse era demais. Lá veio o Super Pato. Era muito bom, cara, o Super Pato. Não, esse é um dos meus favoritos da vida. O Super Pato passou no Disney Club, né? Disney Cruise, depois virou Disney Cruise, né? SBT. E eu lembro quando o Disney Channel estreou no Brasil, na TV a cabo. A programação ainda era pequena. Ele reprisava vários horários, cara. Era muito legal o Super Pato. Eles eram a versão brasileira da série Mighty Ducks. The Animated Series. Que é baseado no time de hockey, Mighty Ducks, né? E tem a história legal. Esse time, a Disney comprou esse time. Por isso que tinha tanta coisa desse time, cara. Teve o filme. Você lembra do filme Mighty Ducks? Que era com aquele Emílio Stavis? Que é o irmão do... Ai, cara, o irmão daquele cara do... Do Charlie Sheen. Do Charlie Sheen. Que ele era o técnico. Pegava uns garotinhos meio ruins, não sei o quê. Que era um time de Anaheim. O nome com o nome mais estranho nos Estados Unidos. Anaheim. Cara, esse filme foi tão cultuado. Teve três filmes, né? Que se você for no Disney Plus hoje, eles estão lá e eles fizeram um novo. Tem um... Tipo, a galera mais velha, sabe? Se reencontrando. O mesmo nome do desenho do time do desenho do Super Patos? Mighty Ducks, é. Porque o time existia aí. A Disney comprou o time, sabe? E aí ela pegou... A minha única referência desse desenho é justamente essa. Que eu lembro que eles usavam taco de hockey e tal. Tinha um grandalhão. E usava as camisetas com símbolo. Aquele símbolo deles que é uma cara de pato. A máscara de pato. Tipo uma máscara de hockey, né? Exato. Esse é o símbolo do time mesmo. O filme também tem esse símbolo. O lance é que quando a Disney pegou esse time... Vamos crescer... Devia ser um time pequeno. Vamos crescer o time. Vamos fazer publicidade dele. Vamos fazer... O que a Disney faz bem? Filme e desenho. Só que no filme ela foi por um caminho. Ela fez um filme de um grupo de garotos que não jogam bem. Que vem um antigo jogador aposentado, frustrado, que treina eles e ganha campeonato. Aquele esquema que a gente já conhece de filmes dos anos 90, né? E no desenho já foi pro padrão Tartaruga Ninja, cara. Era um grupo de patos que veio de outro planeta. Cai na terra fugindo dos vilões que são uns dragões lá. Uns seres dracônios. E eles são jogadores de hockey. E tem equipamentos lá tecnológicos, cara. E é meio que isso. É muito louco. Parabéns, cara. Parabéns. Os caras devem ter pensado, né? Tipo, nós não vamos fazer essa série com crianças. O que nós podemos fazer? As crianças adoram animais falantes, então... Acho que eles pensaram assim, pô, rato já tem. Então qual é o nosso segundo personagem mais famoso? Ah, é um pato. Vamos fazer pato aqui também. Mas tinha que ser pato, né? De nome do time é Mighty Ducks. Mas fosse um grupo de ratos... Ah, é. O time veio antes. Esqueci, esqueci. O time veio antes. Cara, basicamente eram cinco patos lá, liderados pelo Wild Wing Flash Blade. E era um grupo, na real. Tinha o Parrudo, tinha a mecânica, tinha a Zen, tinha o garotinho rebelde e tinha o líder. Aí, prioridade, a história dele talvez fosse o técnico do time, né? O Phil Palmfeeter. Só que ele era meio safadão, assim. Então eles não tinham meio que um amigo na Terra pra ajudar eles, não. E o destruidor era o Lorde Dragalnos. Porque os vilões que tentaram destruir o planeta deles eram dragões. Ou chegaram a destruir na história. Lembra um pouco Superman, sabe? Eles saíram fugidos do seu planeta e tudo mais. Cara, uma pausa aqui. Agora que eu tô entendendo que você tá nomeando que cada desenho tem a sua April O'Neil e o seu destruidor. É tipo, o padrãozinho, a humana e o vilãozão. É, ele tava comentando, gente, da pauta que eu fiz aqui com as listas dos desenhos. Na volta, eu tô falando, cara, como assim a April O'Neil? Eu tô viajando, velho. É tipo, as tartarugas, aí são os personagens. A April O'Neil, aí tem a versão do April O'Neil. E o destruidor é o vilãozão. O Wade devia estar pensando, como o Caio achou a April em todos esses desenhos? Provavelmente a forma que eu encontrei não foi a mais prática. Mas eu sou uma pessoa muito complexa mesmo nessas coisas. Então, acabei partindo pra uma doideira aí. Mas, cara, o legal desse desenho era exatamente que eles tinham alguns elementos diferentes, como o fato deles não serem escorraçados pelos humanos. Eles eram aceitos, eles eram um time, né? De patos, gava, tudo lá e tal. E era legal porque quando eles iam usar os veículos dele, as naves e tal, o estádio deles abria, assim, o chão e saia o jato, assim. Era mó legal, eles tinham... Eu lembro do parrudão que ele tinha um braço mecânico que atirava discos de hóquei. Não, os jogos deles eram um show, né? Quando ia começar a partida, era uma coisa, assim. O Aldrin Flashblade lá, o líder, ele usava uma máscara dourada. Uma máscara que, quando ele ativava o poder dela, dava upgrade. Como se fosse o Ranger Vermelho, que sempre tem uma armadura a mais, assim, nos Power Rangers. Um poder extra, comparado aos outros. Ele tinha essa parada, era legal pra caramba. Tu tá me dizendo que se tivesse a versão nacional disso aí, seria, sei lá, São Januário abrindo e saindo um time de bacalhau radical, assim, né? Com as armas, com as naves. Com o Edmundo liderando o... Edmundo! Não, o Edmundo seria o mais rebelde. O Romário, talvez. Lembrando que Edmundo é o animal, então, aí, ó. É, os animais... Super animais. Meu Deus do céu, cara. A máscara dele, eu acho que tinha uma coisa que... Ela não era só diferentona, ela era especial, né? Acho que era com a máscara que eles conseguiam ver os inimigos camuflados. É, os dragões ficavam parecendo humanos. A máscara principal lá do protagonista, ela era tipo um item especial do planeta deles. Ele era tipo escolhido, tinha um lance desse, sabe? Tanto é que ele tinha um irmão mais novo que era meio rebelde, que sempre botava eles nas tretas lá, porque era meio invejosinho e tal. Aquele cabeludinho, né? É, é. Mas era legal o desenho, cara. Era muito maneiro. Super pat. A Disney teve um outro desenho também, Tartaruga Ninjas, o Anabila, que é o Gárgulas, cara. Há mil anos, a superstição e a espada governavam. Foi uma época de trevas. Foi um mundo de medo. Foi a era dos Gárgulas. Lembram do Gárgulas? Esse eu fui descobrir que era a Disney muito depois. Você passou na Globo pra caramba, né? Passou na Globo e, assim, bem comecinho da década de 90 mesmo. Eu acho que isso aí passou na fase ali da Angélica. Pode querer ter ver Colosso, talvez, em transição de um pro outro. Era legal porque esse Gárgulas, ele era uma parada muito diferente de tudo que a Disney tinha feito. Ele também foi do bloco Disney Afternoon, lá da Grin, que a gente já mencionou aqui várias vezes, que é o bloco que saiu DuckTales, entre outras obras, tipo que tem com os Diversores da Lei, Turma do Pateta e tal. E ele também foi exportado no bloco Disney Club, que a gente sabe que fez parte da Globo antes de ir pra SBT, né? Então ele passava lá, acho que era a TV Colosso mesmo, porque o bloco Disney Club era da TV Colosso. E ele tinha uma... Só que ele tinha uma pegada mais adultinha do que o normal pra Disney, assim. Isso era muito interessante. Eu tinha medo desse desenho. Ele mostrava uma raça que existia efetivamente na época lá, vitoriana, não sei como nomear isso, gótica lá, medieval, e que foi transformada em pedra. Então, no conceito dele... Eles eram da Escócia medieval. É, se você olhar essas Gárgulas nas igrejas que a gente vê pelo mundo, na verdade a explicação é que eles eram seres vivos que existiam com os humanos e graças a uma maldição foram transformados em pedra. E eles voltam à vida a esse grupo de Gárgulas ali, acho que eram cinco Gárgulas, se não me engano, e eles enfrentavam lá o destruidor da história, que era o David Shanatos, que era um ser humano normal que queria o poder das Gárgulas, né? E tinha uma história muito louca, porque tinha a história da Macbeth, que era parromântico do Golias, que era a gárgula principal. Era o principal, tinha a voz grossona, né? Exato, que era legal pra caramba. Tinha um ar meio Batman, sabe? Animated Series era noturno. Quando ele saia entre os humanos, ele botava um sobretudo pra enganar, assim, e tal. A detetive Elisa Maza, que era meio que a epionil da história deles ali, tinha tiro, tinha arma de fogo, era um negócio diferente, cara. Era um desenho que você viu que a Disney tava tentando ali. Vamos ver como é que ia atingir o público um pouquinho mais velho, assim. Cara, é legal tu traçar um paralelo desse com Tartarugas Ninja, porque eu sempre imaginei que isso aí era meio que paralelo com Thundercats, cara. Por ser mais radicalzão e tal, ser um time maior. Não, porque esse aqui bota exatamente um grupo de seres que não são humanos escondidos. Esse aqui, inclusive, é muito mais parecido com Tartarugas do que muitos que a gente mencionou aqui. Do que o Super Patos, por exemplo. Eles estão escondidos, eles ficam na igreja lá, escondidos, só saem à noite. Precisam da Elisa pra poder fazer as coisas. Ela que é o elo deles com o mundo real. Tem o vilão humano, que é o David Shanato lá, que tá tentando pegar eles. Então, assim, é muito mais pro Tartarugas Ninja, eles só perdem, talvez, e nem perde pro humor. Porque tinha duas gárgulas que eram mais gordinhas. Tinha uma que parecia, inclusive, um cachorrinho, que ela meio que abarava o rabo, assim, porque ela andava de quatro e tal. Tinha nível cômico também, mas era bem mais sério. Esse desenho, ele também se diferenciava, porque os outros, eles normalmente tinham uma história mais bobinha. Era até aquela coisa, assim, que você assistia um episódio solto, você entendia tudo. Porque a história era muito simples, né? Ela que era coisa bem de criança mesmo. Agora, o Gárgulas, ele tinha uns arcos meio complexos ali, né? Os personagens tinham uns arcos mais trabalhados, ele tinha umas histórias, assim, mais puxadas pro drama. Era realmente um desenho mais adulto. Tinha referência a Rei Arthur, o lance muito louco. Eles conheciam essas figuras clássicas da história. Eles estavam transformados em pedra, né? Era muito legal. O desenho ficou ao ar lá de 94, 97 e teve quadrinho na Marvel, cara. Olha que doideira. A Marvel publicou o quadrinho deles em 95. Não durou muito, não, mas publicou. Isso é bem legal. Aí, também, nessa onda de não bem animal, mas também são seres esquisitos, né? Tem as bumens vivas. Presley é um garoto que descobriu um segredo. Descobriu que foi um faraó no Egito Antigo. Scarab é alguém que quer pegar o nosso amigo, mas Presley tem seus guardiães pra livrá-los do perigo. E são as mongas. Vegeto Antigo, elas vêm. Lá vem as mongas. Com elas não vem pra ninguém. Lá vem as mongas. Coragem para combater. Lá vem as mongas. E achava muito maneiro de mover. Porque eles tinham um lance meio cavaleiro zodíaco, cara. Eles tinham umas armaduras. Tinha poder, tinha magia. Eu achava muito maneiro, cara. Vocês lembram desse? Cara, esse eu só lembro de um nome... Não assisti isso aí. Você passou depois de 90 e pouquinho, assim, beirando 2000, cara. Porque eu já vi muita gente falando de nostalgia e eu, cara, nem lembro desse. Esse aí, ele é da Dick também, tá? Criado no fim do lápis 97. Chegou aqui já nos anos 2000, sim, Ed. Ele passou na época ali de Digimon mesmo, sabe? Nessa fase anime da Globo. Nessa fase que já passava no meio disso aí. Eu acho que ele passava na época já do TV Globinho, inclusive. É, nos Estados Unidos ele saiu em 1997. Ou seja, aqui no Brasil ele chegou lá pra perto de 2000 mesmo, né? É, eu tenho certeza que ele passou junto com o Digimon mesmo, cara. Bem no início do Digimon. Eu lembro bem desse desenho. Ele tinha um lance legal que além dos elementos de Tartaruga Ninja, elas vestiam armaduras, eles tinham magias, né? Por exemplo, eles eram seres egípcios, eles tinham poderes dos animais lá, sagrados do Egito. Tinha um que era, o protagonista era aquela águia, falcão, não sei lá, que é bem idolatrado. Que acho que é o Ra, representa o deus Ra lá e tal. Tinha um que era uma cobra, tinha a menina que era um gato e tinha o Bizão lá, que era um touro, não sei, um animal desse parrudo. Eles tinham golpes mesmo de magia, de soltar magia em forma de cobra e tal. Era bem interessante esse elemento. Eles tinham veículos, tipo umas motosinhas e tal. Eu lembro deles se transformando, que eles tinham uns cordões com símbolo. Saiu uma energia, eu lembro da cobra. Que a cobra envolvia ele e se transformava na armadura de cobra, assim. Era muito maneiro esse desenho, cara. Muito maneiro. E eles vinham pro... Eles acordavam, né? Porque eles tinham que proteger um garoto chamado Presley, que ele era uma reencarnação de um imperador lá, de um faraó, de um ser poderoso lá. Acho que era Príncipe Rapsés, alguma coisa assim. Rapsés, exatamente, de um príncipe. Esse mesmo, só era Príncipe Rapsés. Porque tinha acordado no tempo de hoje também o feiticeiro escarabe, que tinha o poder dos elementos de escaravelho, né? O animal dele lá. Então era meio que isso. Eram as quatro múmias, né? O Jacal, que era do Falcão lá. O Hatch, o Amon e a Nefertina. Que eles tinham os poderes lá dos animais, botavam as armaduras, tinham magias e protegiam o Presley. Até que ele... Ele era a reencarnação do Príncipe, né? Então ele, ao tempo, ia desenvolver lá o conhecimento de quem ele era. Era bem legal, cara. Bem legal mesmo. Eu gostava bastante desse desenho. E tinha uma abertura muito legal, que a pessoa já ouviu aí. Agora, a gente tem que setar umas paradinhas também, cara. Porque a gente já falou do Battletoads. Que nos jogos era um clone de tartarugas. Mas Battletoads teve uma animação. Ou melhor, um piloto de animação que não foi aprovado, mas que foi comercializado como VHS depois. Até por ser uma animação de um jogo famoso, né, cara? Só que assim... Vocês chegaram a ver essa animação alguma vez? Já, já. Esse treco é bem doido, cara. Inventaram as maluquices ali, que acho que é por isso que não foi aprovado. Não é possível. Ele tinha uma pegada... Primeiro que ele é da Dick também, pra variar. A Dick fazia tudo. Segundo que ele tinha uma cara meio de... Mais hana-barbera do que de ação, vocês não acham? Era um traço meio comedião. Não sei, ele não tinha como dar certo, cara. Ele não tinha aquela pegada ação que geralmente precisa ter. Que os tubarões radicais, os street sharks tinham. Que o Múmias Vivas tinha. Ele era um negócio extremamente... É... Bobo, infantil, comédia mesmo. Acho que ele partia mais pra comédia. Cara, já começa que os sapos, nos jogos, não é mencionado isso. No desenho, eles pegaram que são seres humanos normais. Que você taca uma substância maluca neles e eles viram os sapos. Cara, quando você viu aquilo... Que isso, mano? Um treco doido. A gente até botou os nomes originais deles na edição 8 da revista. E foi aí que eu assisti esse episódio, porque eu não conhecia esse lance do desenho. Sabe o que ele me parece, Ed? Ele parece aqueles desenhos que a gente viu do Sonic, que é o desenho do Mario, que saíram de videogame também. Que era uma coisa mais cômica, que o cara tem um traço meio... Um traço meio long-toon, sabe? Não é aquele traço mais J.I. Joe, que a gente vê com mais ação, assim. Era aquele boneco que tá com o olho esbugalhado, porque tá com medo, sabe? Aquela coisa bem cómica. Bem isso mesmo. No YouTube tem esse piloto todinho legendado. Vou botar no post pra vocês verem também. Tem, teve um canal que subiu ele. Parece que o pessoal falou que até em VHS foi vendido também, né? Aqui no Brasil, não sei, mas lá fora rolou isso. Eles depois, a Dick não conseguiu aprovar a série, mas comercializou, porque o jogo tava bombado, né? Então, ah, deve ter tido revista de videogame lá que vendia. Aqui não tinha. A Ação Games não trazia VHS de brinde. Sim, vários. Animação no Mortal Kombat, no Mortal Fury. Deve ter rolado isso lá fora também, com certeza. Tem o Buck O'Hare, que o Age adora, que inclusive é um jogo de Nintendinho muito bom, e que é um personagem que nasceu nos quadrinhos também, era um coelho antropomórfico e tal, que não tem nada a ver de tartaruga ninja, ele veio antes e tal, mas o desenho animado dele bebeu muito da fonte. Digamos que ele não tem nada a ver em sua essência, mas na hora de fazer o desenho, é o que tava bombando, era tartarugas, então vamos botar uns elementos ali e tal. Mas vale mencionar que não... Apesar de ser mais assim, com carinha de herói, mais bonitinho, ele me lembra aquele jogo Jazz Jack Rabbit. Sim, eu sempre confundi essa hora, sempre confundi. É, ele é muito parecido. Coelho Verde, Coelho Verde era a mesma coisa. Eu joguei muito Jazz Jack Rabbit no PC, cara, era muito legal. Ele chegou a passar no Brasil aqui nos primórdios da RedeTV, no programa da Adriana Sorvetão, veja você, existiu esse programa. E ele também saiu em VHS aqui, então ele foi dublado, tem versão dublada no YouTube procurando bem se acha. Tem um outro também que o Wade também sempre menciona, esse aí eu acho que só passou, só quem tinha Fox Kids lá nos primórdios viu, que é o Samurai Pizza Cats. Bonitinho demais. O Samurai Pizza Cats é muito interessante, porque ele não é um clone de tartarugas ninja, a versão americana que é. Porque ele é mais uma trecheira da Saban. A gente fez um episódio de Saban aqui já, a gente contou como o modus operandi do estúdio era pegar coisas japonesas já prontas e adaptar para os costumes norte-americanos como eles achavam que deveria ser, mudando muito do roteiro na hora de fazer a dublagem e tudo mais. Primeiro que eles são ninjas no original, e aqui virou Samurai. Aí dizem que é para poder distanciar do tartarugas. Por quê? Porque ele inseriu pizza na história. Não se fala em pizza no original, Eide, só que na dublagem eles andam pizza. Cara, tu me contou isso em off, eu fiquei muito perturbado, cara, eu fui ludibriado. Eles deixaram, as piadinhas eram muito mais fofinhas no original, ficaram mais sacaninhas um pouco, assim como esses desenhos radicais, um pouco mais zoeiro, mais bully, né? Na versão da gente que a gente viu aqui. Eles viraram samurais, acho que porque como botaram referência a pizza, pensaram, pô, tá ninja com pizza, tá muito tartaruga, né? Muda para samurai aí. Então, esse é um acaso engraçado, de uma obra que não era um rip-off, mas que sua adaptação ficou meio rip-off. E passou na Fox Kids, eu lembro pouquíssimo também. Essa era que ficou parecida, justamente proposital, assim, tipo, a tartaruga faz sucesso, vamos tentar fazer, assim, nesse esquema aqui que funciona. Eu acho, cara. Sakura Cardcaptor, quando passou nos Estados Unidos, virou Cardcaptor apenas, o Choran virou protagonista, eles mexeram na ordem de episódios. Cara, você tem que ver, é muito legal. É curioso ver, a Sakura virou secundária. Mentira, que isso? Como que faz isso? Cara, eles fazem, não foi essa banda, foi outra empresa, mas eles fazem um trabalho impressionante, eles pegam os episódios que o Choran participa mais, botam eles em primeiro, aí o episódio que a Sakura luta lá, eles botam uns esporádicos, aí fala que o Choran tá viajando, que aí é o episódio que ela tá sozinha. Eles mexeram de tal forma que parece que é um garoto, uma ajudante, capturando o Cardcaptor. Cara, que absurdo. E virou só Cardcaptor. Não, por quê? Porque eles achavam que o desenho tinha potencial pra ser pra meninos e não agradar as meninas, é uma loucura. Depois saiu corretamente lá, mas era chamado de Cardcaptor, e por sorte a gente não recebeu essa versão, né? Cara, imagina o relacionamento do Toya com o Yukito num desenho que você... Cortado. Nossa, que bizarrice. Tudo isso foi cortado nessa versão. A versão americana é até curta, né? Porque você tem que lembrar que eles só podiam usar os episódios que o Choran tava com mais destaque. Então é muito louco. Mas imagina os americanos descobrindo que eles assistiram o desenho totalmente ao contrário, quase, né? Ah, e que isso aconteceu com tudo que a Saban fez pra gente, né? É, foi eu descobrindo o Samurai Pizza Cats. Muita coisa, cara. Cara, qual foi o desenho que... Eu não lembro agora qual foi o desenho que eu fui... Ah, tem um monte, cara. Na Fox Kids rolou vários desenhos animados japoneses que quando você vai ver o original é outra coisa diferente. Ah, o Yu-Gi-Oh, cara. O desenho do Yu-Gi-Oh é muito diferente, porque no mangá o Yu-Gi-Oh não é um mangá de cartas. Ele é um mangá de jogos em geral. Jogo de tabuleiro que o poder lá egípcio lá transportava eles pra dentro do jogo. Quando foi feita a versão norte-americana eles ignoraram todos os primeiros episódios. A gente começa a ver a série da metade, cara. Meio que o Yu-Gi já conhece os amigos ali, já meio que faz só um episódio retrospectivo de como ele ganhou o Enigma do Milênio. E já tá nas cartas, que foi quando o mangá, depois que a carta bombou, o mangá assumiu isso como sendo o seu tema, né? Mas antes disso, quem compra o mangá pelo JBC viu que tem várias coisas antes do El Monsters lá que aparece. Eles jogavam vários jogos diferentes. Meu mundo é uma mentira, cara. É, mas é doideira. Meu céu caiu. Tem que mencionar também os monstruosos, que pouca gente lembra. Eu mencionei uma vez nas redes sociais aí, o pessoal, ah, eu lembro, eu lembro. Era um desenho que passava na Globo, que era pra vender um brinquedo chamado Keep Crawlers, lá na gringa, que era uma caixa de massinha que você podia fazer vários monstros diferentes. Aí pra adaptar isso no desenho, o garoto tinha uma caixa, tipo uma caixa de Pandora, sabe? Mágica. Que se ele jogasse lá, sei lá, uma borboleta, um clips e um algodão, saía uma borboleta gigante antropomórfica com espinhos e pelo branco, sabe? Ele misturava as coisas e saía. E assim ele fez vários guerreiros amigos deles e também era esse esquema. era um bicho fortão que era engraçado, comia, comia, não sei se era pizza, né? Mas que ficava tocando terror. Todos eles eram muito sorridentes, né? Eu tô vendo a foto aqui. Sim, era. E, cara, e tipo, saía um brinquedo... Eu lembro que na segunda temporada entrou um novo... Todos eles eram insetos, né? Misturados com outras coisas. Na segunda temporada entrou, saíram uns brinquedos novos lá, um boneco novo, aí eles foram lá e introduziram na história. Cara, é da Saban, é produzido pela Saban esse desenho, ó. Esse aí é original, ó. A Saban fazendo coisa original. De vez em quando é bom, né? Fazer algo original. Passou na Globo, cara, lá nos anos 90 também. E eu lembro pouco, porque esse foi outro que ficou pouco tempo no ar, assim, logo foi embora. A Globo tinha muito isso, ela comprava pacote grande desses canais a cabo e não dava... Ó, o Xaman King passou uma semana na Globo, vocês têm noção? Passou uma semana e saiu do ar. Quem viu mais foi quem estava na Fox Kids. Muito doido. Eu lembro também daquele que a gente tinha um jogo no Dreamcast, como é que é o nome mesmo? Powerstone. Powerstone também passou muito rápido na Globo. Essas coisas, às vezes, a Globo botava e logo tirava do ar e vinha uma coisa melhor. Tinha um desenho também chamado Os Super Cães que passou no Cartoon que eu vi pouco, que era da... Era os Tartarugas Ninja da Warner, né? Era da mesma galera que fez Tiny Toon, essas paradas. E eram os cachorros antropomórficos, era um pouco mais comedião. Esse passou no Brasil, é o Road Rovers na gringa. Passou no Cartoon Network na época que eu não tinha Cartoon também. E eu lembro também de um que passou no Jet que é chamado Super Esquadrão de Macacos Robôs Hiperforça Já. Que isso? Tudo isso? O nome do desenho? Tudo isso. Esse aí pegou Tartaruga e deu uma zoada bonita. Será que esses brasileiros aumentaram o nome ou era grandão? Não, era grande também. Não, botaram por aqui Macaco Bolado, só. Lança assim. Esse, inclusive, eles adaptaram, traduziram em pé da letra o nome. Era um grupo de macacos meio também super sentar e colorido. Tinha um garotinho que era o líder e os outros eram uns macacos uns chimpanzézinhos e tal. E tinha lá essas referências de Tartaruga Ninja também. Esses são os que eu consigo lembrar. Será que os ouvintes vão lembrar de mais algum pra falar pra gente? Os Toxic Crusaders podem ser considerados. Toxic Avengers, né? Bem lembrado. Era o Crusaders o desenho, né? É, Avengers. Avengers é o filme, é. Tem o filme Trash famosíssimo, né, Sora? Que é o Toxic Avenger. Isso, isso. Que é uma série de filmes B lá, muito famosa. E teve um desenho chamado Toxic Crusaders que era um grupo de... Era um... Como se fosse esse monstro do filme, só que era um grupo deles, né? Sim, os caras pegaram um filme da Troma e transformaram num desenho de criança. Olha o nível. Totalmente é... Tartaruga Ninja, só que não passou no Brasil, né? Mas é uma referência, sim, Sora. Lá fora ele é sempre colocado nas listas de ripoffs. Ele não chegou a passar no Brasil, mas eu lembro que... Eu não sei se tinha bonecos deles ou se eram clones de bonecos deles, mas tinha uma coisa assim por aqui que eu lembro de ter visto, sim. Só se foi camelô, né? Porque às vezes camelô importava boneco e vendia aqui, né? É. Uma coisa não oficial, não sei. Eu não sei se eu tô confundindo com alguma outra linha de boneco ou se chegou a vender bonecos deles por aqui. Mas era feio demais, era muito ruim esse filme. Eram nojentos. Muito ruim, muito ruim. Cara, há quem bote, por exemplo, nessa lista aí, Thundercats, mas eu não consigo ver tanta semelhança a não ser o fato de serem uns felinos antropomórficos. Todo o resto difere muito, sabe? Então eu não sei se eu colocaria na lista Thundercats, mas tem gente que fala também que são ripoffs. Eu acho que até a origem é muito próxima ali, é difícil dizer que é uma cópia de Tartaruga Ninja. Se for também, foi tão original que ele criou a própria linha dele depois, né? Porque tem vários clones de Thundercats, né? Tem um monte... Ó, cara, tem... A gente tem que falar no dia desses desenhos. Teve o Silverhawks, que assumidamente... Teve aquele também de tubarão que... Porque é considerado uma trilogia, né? Thundercats, Silverhawks e não sei o que, Sharks lá. Esse não foi pro Brasil. Inclusive, no remake do Thundercats que teve nos anos 2000 lá, aparece... Tem episódio que faz crossover com Silverhawks, tem episódio que faz crossover com esses não sei o que, Sharks aí. É... Teve também... Ah, teve um monte, cara. Teve Galaxy Rangers, que era na pegada deles também. Lembra do Galaxy Rangers? Que era tipo... No guts, no glory. É... Que era sempre com abertura de heavy metal e sempre com o hard rock e com uma pegada meio galáctica, né? É, sim. É... Eu acho que Thundercats é mais um gênero próprio, a não ser o fato de serem animais antropomóficos. Mas é isso. Pessoal que... Lembrar de mais algum, manda nos comentários aí que a gente pode ter esquecido talvez alguma coisa lá de fora também, porque... Eu tentei focar mais na nossa... Nostalgia mesmo daqui, né? o que rolou por aqui. É, porque com certeza teve muitos, só que por ser muito tranqueira nem veio pro Brasil, né? Pois é, cara. Pois é. Muita tranqueira veio, né? Imagina... Imagino que não veio. Dá até medo. Então é isso. Ficamos por aqui. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Reclames do Plim Plim Bem-vindos ao Reclames do Plim Plim Curtiram esse episódio aí que vocês acabaram de ouvir Porque eu adorei fazer ele É o tipo de formato que eu gosto de fazer Porque são informações que a gente sempre desbarra e percebe Pô, se desenha muito igual aquele ali Mas não tem muita gente reunindo essas informações Documentando isso, sabe? Então foi muito legal fazer Foi muito divertido, espero que vocês tenham gostado Mas agora é hora de ler os feedbacks do nosso TV de Tubo Número 75 O episódio sobre o longa animado da Disney A Pequena Sereia, importantíssima para o estúdio Começar aqui Ah não, calma gente, calma, eu sempre esqueço Dos recadinhos É isso aí galera Se quiser seguir a gente nas redes sociais É só procurar no Twitter, no Facebook ou no Instagram Jogo Veio Jogo Veio Não é difícil achar, é só procurar lá Temos grupo no Telegram Telegram.me ou T.me Barra Jogo Veio Mas o que, ah claro, se quiser nos apoiar É só entrar em apoia.se Barra Jogo Veio Escolher o valor que melhor se encaixa no seu orçamento Cada valor tem suas recompensas Tem recompensa de revista exclusiva de apoiadores Tem recompensa de podcast exclusivo de apoiadores Tem, cara, tem até camiseta, cara, é muito legal Entra lá em apoia.se barra Jogo Veio Se quiser garantir uma de nossas revistas É só entrar em jogoveio.com.br A mais recente do Demon's Crash está lá E está iradíssima por falar nisso Deixa eu ver mais o que posso dizer para vocês Claro, divulgue nossos podcasts Nossos vídeos no nosso canal no YouTube Youtube.jogoveio.com.br Rola lives, tem vídeos semanais lá Divulgue nossos textos no jogoveio.com.br Tudo isso para os seus amigos Pessoas que vocês sabem que curtem o conteúdo Ajuda a gente muito Então é isso, vamos começar aqui Comentário do Rafael Pereira da Silva Ele diz Que cast maravilhoso Adorei Não me lembrava de como eu gostava desses desenhos da Disney Minha tia tinha uma coleção desses filmes Me lembro das fitas serem verdes É verdade Por favor, tragam mais casts desses desenhos E eu apoio o cast sobre Titanic Que é simplesmente o melhor filme de todos os tempos Ô louco Assisti no cinema VHS E sempre quando ele passa na TV Também assisto Abraço a todos E continuem com esse cast maravilhoso Observação Sentia falta do Matheus nesse cast Ele também agrega muito Cara, o Matheus Eu não lembro Porque ele não gravou, cara Eu não lembro Ele ia gravar Eu acho que tinha um compromisso Não rolou Mas Tá vindo coisa boa com o Matheus aí Fica ligado no TV de Turbo Rodrigo Mendes Mesquita Comentou aqui mais um Nossa, Rodrigão Meu Deus Que isso É muito grande seu comentário Cara, eu vou deixar o seu pro final Dependendo do tempo que ficar aqui, Rodrigão Eu volto e leio ele Sério, tá muito grande Vamos aqui pro Daniel Mesquita Ó, outro Mesquita aqui Deve ser parente Bom demais Valeu, Daniel Mais sucinto e possível Amanda Cevidanes Amei ouvir vocês fazendo um podcast Sobre os longas animados Sigam nessa vibe Que vai ser bem legal E por favor Falem sim sobre Titanic Adoro os conteúdos que vocês trazem Muito obrigado, Amanda Volte sempre O Pedro Lopes Mais um cast excepcional Parabéns No meio do cast Lembrei que as famosas fitas Verdes da Disney Nos iludiam Antes de começar o filme Eles falavam Agora você pode ter Esse filme Para você ver Quantas vezes quiser Lembro do meu primo Chorando por achar Que a fita alugada Ia ficar com ele pra sempre É porque era a mesma fita Algumas locadoras Não sei se tinha Diferenciação, né De fita para locação E fita para venda Mas as fitas Estavam disponíveis Nas lojas também Então por isso Lembro do Já vi essa parte Hoje a gente dá Muita risada desse fato Mais uma vez Parabéns pelo ótimo trabalho E parabéns pela revista Jogo velho De jogos do Master System Simplesmente sensacional O Pedro está falando Da revista Extra Que é exclusiva Para apoiadores Entre apoia.se Barra jogo velho Para nos ajudar Valeu Pedrão Darley Santos comentou Darley Santos comentou Vocês sempre trazem Um ótimo levantamento De informações Sobre o projeto De assunto do cast Assisti bastante A Pequena Sereia Na SBT E me lembro também Que tudo que envolvia Mitologia Eu achava interessante Assim como O desenho do Hércules Ainda hoje Quando escuto falar Hans Christian Andersen Me lembro principalmente De O Patinho Feio Boa Darley A Daiane Rangel Teodoro Grande Dai Falou aí Eu amei demais Uma curiosidade Que fiquei sabendo Pouco tempo atrás Foi que a inspiração Original de A Pequena Sereia De 1837 Foi um amor Não correspondido Do Hans Christian Andersen Por Edvard Collin Um homem hétero E fora de seu alcance Olha Não só pela dificuldade Faz todo sentido Parar no pensar no roteiro Não só pela dificuldade De se viver Um amor homossexual Naquele tempo Mas também por ser De uma classe Muito mais privilegiada É 1837 Essas coisas Não eram fáceis É verdade E outra Não que seja hoje E outra É que a vilã Ursula Foi inspirada Em uma drag queen Dos anos 80 Chamada Divine Mas a Divine Morreu antes do clássico Da Disney ser lançado Cara Isso é uma informação Que eu esqueci De trazer para o episódio E eu Estou muito triste Porque é muito importante Para o episódio A Divine Ela era famosíssima Fazia um monte de filme B Um monte de filme famoso Ela era um ícone E ela foi realmente A inspiração Procura Drag Queen Divine Na internet Vocês vão ver Que é idêntica a Ursula Uma pena A gente não trouxe Para o episódio Mas está crescido Pela Dai No nosso Reclames do Plim Plim E eu espero ansiosamente Para o Rei Leão Aqui no TV de Tubo E a batalha No jogo velho Uhul Faz sim por favor Beijão Beijão Dai Vai rolar Pode esperar Mas se Não Natom Natom Jolie Batogoski Já estava lendo aqui Os comentários De outro episódio Sem querer Saudações Anciões Aquáticos Eu tentava Ser o gótico Cara Também está grande Se eu comentarem Eu vou ser São uns pedacinhos Natom Satânico Então eu não dei O valor merecido As longas da Disney Assim que entrei Na adolescência Mas cresci com as melodias Dessas animações E minha mente Sempre foi inclinada Para o lado musical Então as músicas Marcantes que ouvi Na infância Acabo nunca esquecendo Mesmo que não lembre As letras Isso já indica O nível de qualidade Das canções Desses longas Antes de ouvir O cast Quando vi Qual era o tema A música já veio A minha mente O Wade disse Algo muito importante Essas animações Impressionavam os adultos Por isso é bem legal Ser nerd E revisitar A cultura pop E perceber As referências Culturais Mitológicas E quaisquer outras Que influenciaram As crianças Das obras As animações Mais recentes Realmente não Impressionam tanto Embora ainda Sejam boas Fiquei surpreso Com Frozen 2 Gostei bastante Muito interessante Saber que A Pequena Sereia Foi a primeira Dessa renascença Que trouxe Aladdin e Rei Leão Que considero Incomparáveis Aladdin pelo herói Mais bem desenvolvido Da Disney E o Rei Leão Pelo conjunto tudo Música Do Elton John Tristeza Humor Medo E o enredo Que parece Chupinhado De Shakespeare A Ursula Foi baseada Trazendo a informação Também da Divine Esses papos De mensagens Subliminares E coisas Sendo do Capiroto Me entristecem Irritam Chegou a um ponto Em que me tornei Ele usa um termo Que eu não vou repetir E alguém Que é contra O preconceito Não deveria Ele está questionando Preconceito Religião É um debate Bem profundo Eu vou pular Essa parte Anaton Ah adorei ter o Wade Falando de um longa Ele costuma ter Boa memória Para os enredos Aguardando o Stallone Cobra Excelente cast Como sempre Um abraço Para vocês Boa Valeu Naton Caio Fernando Falou Meu chará Ele falou Que eu sempre É Acho que foi ele Que falou Que eu sempre Chamei ele de chará Poxa que bacana Lembro com muito carinho De Pequena Sereia Juntava um monte De primos e primas Para assistir Na casa Assistir na casa De um deles E a gente parava Para ver a música Onde nasci Bom lembrar Parabéns pelo cast Valeu Caio Fábio Pacheco Alcântara O programa foi muito bom Divertido e nutritivo Bom adjetivo Gostei Com as dicas de comidas No começo Ah verdade Eu curti muito O jogo do Nintendinho O filme e o desenho Que era muito engraçado Principalmente pelo Sebastião Valeu Fabão Ô Marquim Marquim Pereira Falou Ah que maravilha Esse cast Fala sério Vocês são os melhores Vocês iniciaram Com a musiquinha Do fundo do mar Já me veio a cabeça Kingdom Hearts 1 De PS2 Jogaço inclusive E não vou mentir A vontade de ligar Meu PS2 agora E jogar Está a mil Obrigado pelo cast Vocês são lindos Sou fã de carteirinha E sim Quero o cast De Stallone e Cobra E se puder Fazer um pedido Façam de rock Rock é legal também Karate Kid Ficam dicas Adorei todas Ô Marquim Todas estão nos planos Valeu cara Mais alguém aqui Murilo Melo Olá sou o Murilo Pode me chamar de Milo Sou de Goiânia E conheci o jogo Véio TV de tubo Ano passado E finalmente Terminei de ouvir Todos E já amo Todos vocês Com o primeiro comentário Eu gostaria de deixar Uma trivia aqui O rei Tritão Se parece com o Poseidon Porque é filho dele Pelo menos na mitologia Então tecnicamente O Hércules É tio da Ariel Abraços e parabéns Por esse podcast Fantástico É isso aí que eu ainda descobri Minha cabeça explodiu O Murilão Mas assim É óbvio que não é São só No Hércules Realmente a mitologia Na pequena série São nomes Roubados Da mitologia Não são os personagens Mas eu acho Pelo menos Mas é muito legal Eu pensar que eles São parentes A Ariel e o Hércules Valeu cara Forte abraço Antes de ler O do Rodrigo Mendes Mesquita gigantesco Eu tomo mágoa Um minutinho Fiz até uma CMR Pra vocês aí Prezados velhos Mais um programa Iniciando uma nova série De podcast É isso aí Rodrigo Pergunto a alguns De vocês Se algum de vocês Leu o conto original Pois comparado com ele O desenho da Disney É bem leve Tipo umas mil vezes No conto original Para as sereias É meio que normal Visitar o mundo dos homens E coletar os restos Dos naufrágios Tanto que Ariel Nome dado pela Disney Não pelo autor É a que menos Tem deles Sendo só uma estátua No jardim dela Quando ela atinge Os 15 anos Recebe a permissão Para ir A superfície E nessa Salva o príncipe Do naufrágio De seu barco E se apaixona por ele Só posteriormente Tanto que o príncipe Se apaixona Pela primeira garota Que vê na praia Sua futura esposa Que não tem nada A ver com a bruxa do mar Além disso Ela não fica Ela Ela que Como é que é Ela não quer ficar Com o príncipe Só por causa disso Ela também está interessada Em obter uma alma imortal Algo que a sereia Não tem E por isso Ela Por isso que ela vai Atrás da bruxa do mar Que não se chama Ursula E ela também tem E ela tenta várias vezes Fazer Ariel desistir Gente que história diferente né No fim Ela decide Dar uma poção A ela Que transformaria A cauda dela Em pernas Mas para isso Ela teria Ela teria sempre Com uma dor Ela estaria sempre Com uma dor Se andasse em cima De pontas de faca Como se andassem De pontas de faca Entendi Em troca Ela pega a voz Da pequena sereia Nossa Mas que sofrido hein Apenas com pagamento Não para dominar O mundo subaquático Quando o príncipe Contra ela Ela a vê Como uma criança Ele a vê Como uma criança Não como uma futura esposa Os anos passam Ela continua lutando Para conquistar o príncipe E de quebra A almejada alma Imortal Mas no fim O príncipe se casa Com a garota da praia Pela qual sempre foi apaixonado No seu último dia na terra Pois agora Que estava com o coração partido Ela morreria Virando espuma no mar Essa história já ouvi Que a sereia Quando morre Vira espuma no mar Ela recebe uma visita Das irmãs Que lhe trazem Um punhal Que foi forjado Pela bruxa do mar Em troca dos cabelos delas E tudo que Pequena sereia Tem que fazer É enfiar o punhal No coração dele E ela poderá voltar A ser uma sereia E voltar a viver Com sua família Que está muito triste Desde que ela Os abandonou Mas ela não consegue E se joga no mar Virando espuma na hora Só que o povo dela Não sabia Que quando morriam Viravam espíritos do ar Nossa E que fizessem Boas ações Por 300 anos Ganhariam uma alma Imortal Para ir para os reinos Celestiais E assim A pequena sereia Viria Vira uma Desses espíritos do ar No final A mortal É que No final A moral Gente Estou olhando muito errado Porque está de manhã Desculpa No final A moral É que a cobiça dela É que causou Tudo Todo o mal dela Não existe uma vilã Como na animação da Disney Meu Deus Que diferente A história Esse tipo de podcast É muito gostoso de ouvir E também Vocês sempre trazem Muitas informações técnicas Mas acho que Da próxima vez Poderia incluir Algo sobre a história original Continuem com seu Ótimo trabalho Um abraço apertado A vocês meus amigos Ó O puxão de orelha aí Rodrigão Está aceito Eu concordo com você Mas lembrando Que o foco É falar da obra Entendeu Isso é um plus Se rolar A gente já trabalha tanto Rodrigão A gente já rala tanto Para trazer esse conteúdo Mas está aceito Puxão de orelha Valeu cara Muito obrigado Forte abraço para você E é isso aí Ficamos por aqui Até a próxima pessoal Tchau tchau Esse episódio Foi editado por Caio Hansen E aí E aí E aí E aí E aí